Eu amo de paixão fóruns de negócios. Existe um fórum negócios antes e um fórum negócios depois da parceria com a Editora Gênesis. Um mar de oportunidades. O maior festival de empreendedorismo do Brasil. O livro é um pouquinho de você que vai pra alguém. O sucesso ele não tá fora, ele tá dentro. É algo que ajuda a gente a poder desenvolver, a crescer. A Editora Gênesis representa tangibilizar muitas ideias. É passar minha mensagem pro mundo. Me tornei um best-seller por essa parte profissional de acolhimento, de amor que tem a Editora Gênesis. A Editora Gênesis me deu apoio, me recebeu. Representa os meus três fés. Fé de paixão, fé de pessoa, fé de propósito. A Editora Gênesis é tudo na minha vida. Mais um grande degrau no processo de levar a transformação. Transformou o meu negócio. Então foi uma experiência muito legal. O livro é uma forma de você poder entregar muito mais do que uma palestra. A Editora Gênesis é tudo na minha vida. 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 A Editora Gênesis é tudo na minha vida.